Quem não sabe, 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 presta atenção na mão do diretor aqui, pra não errar, certo mano, sem meter a mão, tanta coisa, não bate com a gueta em cima do bordão, tá bom? Salta aqui, solta aqui, solta aqui, solta aqui, solta aqui, solta aqui. Um, dois, três, corre. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí